A equipe está aqui, a equipe destrói tudo, está aqui Um no vibrador, dois no puxa-puxa, um no vibrador E a bombona aqui para nós encher Cadê, filho? Ah, estou mexendo no concreto ainda, porque a bitoneira é devagar Olha aí, pessoal, a bitoneira Olha lá, pessoal Começando mais uma live, menina, essa é a maior Não deca like de vocês aí, viu? Olha, vocês, a like é maior de todas que nós rechemos hoje A hora que nós acabarmos, vamos embora, viu? A hora que nós acabarmos, vamos embora, viu? Vocês dão versão? Ah, abriu o barulhinho da maquita Estou achando a live meia fundo aí Não está, não Começa aí com ele, chega, velho Começa aí, que eu estou com o microfone aqui Fala aí, está entrevistando aí O que é que você tem a dizer da live? Não, não é para botar na boca, não Aquele é uma pessoa que ele pode botar na boca Ei, velho, o microfone, é só para entrevistar É o microfone de cinegrafista De onde você veio? É o microfone de cinegrafista Fala o microfone aqui, velho, fala Ele não queria botar na boca Já começou, pessoal, eu com a boca aberta, sem filmar nada Chama na pega do negão Vai lá, gira Devagarzinho no fila lá para nós Foi aí Foi aí Vai Foi aí no pilar, aí não parecia muito não Não parecia tudo Outro 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 O concreto acabou, só deu para talisca Só deu para mexo o concreto Quatro metros É nessa base Vem quatro Só da casa de festa lá para ficar na festa com os amiguinhos Tá bom lá Cuidado velho que ele vai passar aí para lá Está grosso demais, pode botar mais fino É Aí, agora está vindo bom Aí, agora sim, fica mais facilitado Molinha é boa demais de arrastar Vem para cá, agora vai daqui para lá Ei, vem daqui para lá para ir logo levando até lá Pode afinar mais aí Traz para cá para ir daqui para lá Pode afinar mais Ali onde o rei está só, Damião Ali está grosso aí Bom, leva daqui para lá assim mesmo Vai, vai embora Coloca essa taba para baixo Pode descer, Damião Cuidado na bomba Cuidado na bomba Cuidado na bomba Já está bom O concreto já dá Já está bom O concreto aí já dá Já dá Já dá Já dá Pode vazar Já era Já dá Já dá Já dá Já dá já Já dá Faz só a emenda aí também Já era Aê Já dá Tranquilo Está tranquilão De boa Fecha aí o burico Na hora Na hora mesmo Não, mas está bom Dão para o Damião Para puxar Já era Perto onde tu está com o pé Joga a bola aí Vai Ah, mexe Que bom de bola Pronto, véi Isso mesmo Zerou Já era, véi Beleza Já, Clé, Clé Hã? Bota a escada com lá, véi Ó Aí dá uma baixada ali, né Por o lado lá Não, leva ela Beleza Lógica pronta Tá pronta Beleza Cachorro 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 Eles vão levar a lona, viu Eles vão levar a lona, viu Eles vão levar a lona, viu